A emoção solta no ar Hell Drone Toninho, eu acho que é assim, ó I have a mean to mean to say Oh, Tassi! Dá uma olhada, Tassi! O Hell Drone imitou você! Toninho, eu acho que é assim, ó I have a mean to mean to say I have a mean to mean to say To fechar a noite com o Hell Drone Oh, meus parabéns Meus parabéns pro Oxente e Paraíba Meus parabéns pra Tassi Meus parabéns pro Hell Drone Meus parabéns, ó Márcio, depois você pede Hell Drone perfeito A culpa foi do Toninho Ah não, Tassi, 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 vai, vai, vale a pena ver de novo Toninho, eu acho que é assim, ó I have a mean to mean to say He conseguiu casar ainda com eu cantando I have a mean to say Gente, vambora, vambora, vambora Deixa um like Que eu agradeço Opa, deixa eu ver aqui O Ricardo mandou uma coisa aqui, vamos ver Toca a saideira Limpe, limpe, como é? Limpe, limpe, behind blue eyes Deixa eu ver que música é essa, vamos ver No